Jogar futebol, vôlei, basquete ou qualquer outro esporte coletivo tem sido uma dificuldade em meio ao isolamento social. Pensando nisso, uma parceria vem tentando vencer este desafio. A ONG Moradia e Cidadania, em parceria com a Rede Gol Transformando Vidas, realizam o projeto Rede Gol. A ideia é realizar ações para reduzir prejuízos na saúde de jovens em função da pandemia. Por meio de videoaulas, os jovens podem acessar treinamentos, orientações nas áreas de saúde física e emocional, além de capacitações profissionais de professores e atores na área do esporte comunitário social. O trabalho é uma forma de continuar as atividades da Rede Gol Transformando Vidas, que atua em comunidades periféricas do Distrito Federal e em torno, oferecendo acesso ao esporte para jovens em situação de vulnerabilidade. A ONG Moradia e Cidadania 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 A ONG Moradia e Cidadania